Fala galera, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal Gessimário Para quem ainda não me conhece, sou o João Francisco E galera Estou aqui novamente no meu carrinho O meu Lecheba O Sherry Face, mas hoje não foi Problema, ainda bem né Hoje não é problema. Galera, como eu Teve que comprar algumas pecinhas que vocês viram No vídeo passado aí, da parte eletrônica Aqui do carro, eu aproveitei E fiz a compra Desse acessório aqui para ele Vou mostrar, vou abrir e mostrar Para vocês agora O que eu comprei para esse carro Aproveitando né, o frete Das outras peças E já, galera, agora vai ficar Top hein Resolvi Galera, já vi que lindo O Sherry O emblema todo Agora Vai ficar bonito galera O carro vai ficar Show de bola E já vou agradecer desde já os likes Que vocês estão dando aí nos outros vídeos Do meu Lecheba Né, os comentários H que você chegou no canal agora Seja bem-vindo E galera, olha o que eu comprei Galera Ó, capa de couro sintético Para o meu carro E eu vou instalar Vai ser rapidinho O vídeo de hoje vai ser rapidinho Mostrando aqui instalado Ó, para vocês verem galera Ó, a capa aqui Banco dianteiro Banco traseiro E também os encostos do banco E galera, olha aqui como estão os bancos Tudo feinho Tudo sujinho Né, e agora eu vou instalar as capas novas E vamos ver como vai ficar Ó Olha galera Como que ficou O banco aqui agora Ó, forradinho Show de bola Ó Esse aqui são os dianteiros Olha Com a marca do carro Olha como ficou o interior Pretinho, gente Topzão, topzão Já deixa aquele like se gostou Olha galera Que lindo Ó Igualmente Eu vi aí na internet Ó A capa Costura aqui branquinha Ó Veja Vou mostrar a porta do lado de cá Ó Os bancos de trás, galera Olha o interior Tudo pretinho Esse aqui por enquanto é a capa Mas se eu receber aí Muito like Muito mais inscrições A galera comentar E eu atingir aí Uns 10 mil like Eu vou Colocar o banco, tá Eu vou trocar os bancos dele Ajuda aí gente Com muito like Com muitos comentários Compartilha o vídeo Se não for inscrito no canal Se inscreva Olha como ficou show Gostei O banco aqui de trás Ele é bipartido Porém Ó Vou mostrar aqui pra vocês Tá vendo O banco do cara é bipartido Mas eu não achei uma capa Que vem como bipartido Só a capa inteira Ó Aí ficou inteira É por isso que eu quero fazer o banco Né Que o banco Ele vai vir Bipartido também Vai ser individual Que aqui se eu quiser quebrar Não tem como Tem que quebrar tudo Ó Aí perdeu um pouco aqui a função Ainda bem que eu não vou precisar De usar o porta-mala Mas ficou show de bola galera Olha Gostei demais As portas aqui Que eu já mostrei O vídeo dele Fazendo Foi o que fiz Coloquei essa capa Pretinha Agora Os bancos Tudo pretinho O carro ficou Todo preto Aqui por dentro Ficou novo Né gente Ficou novo Gostou aí Deixa like Gente Ó O carro ficou Super novo Ó Mostrar Mostrar a parte Na frente aqui de novo Ó Banco aqui Ó Banco né gente A porta aqui Ó Ó Tudo personalizado Também fiz o vídeo Do tapete ó Mexendo bastante Do carro Tá aqui de arena Que eu já andei Ó Tapete personalizado Agora aqui Personalizado também Ó No banco Ficou top Ficou top Galera Gostou Comente aí Deixa like Eu vou ficando Por aqui Nesse vídeo Né Mostrando Meu interior Do carrinho Ó Super show De bola Todo pretinho E eu espero vocês Até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Música